Como é que eu posso dizer isso aqui para vocês? O canal parece que ficou meio um pouco fora do ar, né? Não posso ouvir nenhum, não sei porque eu tô ocupado, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o que E não tem tempo para eu cuidar desse canal, sério, eu não aguento mais Então, vou dar para vocês uma ótima notícia Eu espero que seja uma boa notícia para vocês É o seguinte Alguém irá substituir eu nesse canal E talvez vocês já devem conhecê-lo Ele já foi dono desse canal É, há um tempinho atrás, ano passado na verdade, não, desde o começo de todo o canal, o canal era dele Tá E agora ele vai voltar a assumir esse canal Parece que a vida dele melhorou, digamos assim Então, esperem aí daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, eu não sei Talvez volte a ter vídeo nesse canal aí Que vocês praticamente amam Porque pra mim não tá dando mais certo Não tá dando mais certo Então, pra quem estiver em dúvida de quem é a pessoa Entra lá no Twitter, aqui embaixo Veja a foto que foi postada Essa pessoa aí Essa pessoa aí, que vocês estavam tão curiosos para saber como é que é o rosto Vocês vão ver um pouquinho dele lá Tá O meu vocês nunca vão ver Não adianta nem falar que vocês nunca vão ver Mas o dele Ele prometeu Quando chegar a 50 mil inscritos Ele mostra o rosto Então Já sabem, né Compartilhe Até o canal chegar a 50 mil inscritos Que ele vai mostrar o rosto dele Vocês vão ver Não adianta nem pedir Não Eu não vou mostrar Então Deixa aí Nos comentários Se você sabe Quem que é a pessoa que vai voltar Eu sei quem é É lógico Então É isso aí Meus amigos Maravilhosos E Como é que é mesmo Como é que ele falava antes Eu esqueci Mas eu acho que ele mandava Você dar no like Favorito E se inscrever no canal Então é isso Deem like Se inscreve no canal Deixa o seu favorito lindo Maravilhoso E eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou 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 Falou